Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, espero que a sua família esteja bem, espero que todos na sua casa estejam bem. É Nossa Senhora mais uma vez nos unindo pra que juntos formemos um só coração através da sua oração. Onde você estiver nos acompanhando, minha irmã e meu irmão, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu lhe peço gentilmente para que você compartilhe, não deixe de compartilhar. Ajude-nos a fazer este momento chegar no coração de mais irmãos. Quero aqui agradecer a todos vocês, no Facebook, a todos que estão curtindo a nossa página, a todos que estão compartilhando, a todos que nos ajudam a levar Nossa Senhora das Graças no coração de mais irmãos. A você no canal do YouTube, nossa gratidão também a você. Afinal de contas, você nos ajuda o nosso canal chegar no coração de mais irmãos. Por isso, entre lá no canal do YouTube, se inscreva na Voz da Amizade. No Facebook, curta a nossa página do YouTube, se inscreva no nosso canal. Vamos ver se até o final do nosso dia de hoje, nesta terça-feira, mais irmãos vão se inscrever no nosso canal. Eu sempre coloco como propósito dez novos irmãos no canal do YouTube. Será que nós vamos conseguir hoje reunir dez novos irmãos para que possam receber a Nossa Senhora das Graças? Portanto, quem puder se inscrever no nosso canal do YouTube, nós agradecemos imensamente. E quero aqui também agradecer a gentileza tua, a você que tá no Facebook, por você estar enviando as suas estrelas de apoio à nossa Voz da Amizade. Quero agradecer do fundo do coração essa sua gentileza, este seu apoio, você que nos ajuda a fazer com que a nossa transmissão seja motivada a realizar outras, seja motivada a ajudar as instituições. Dois fatores importantes quando você envia as suas estrelas. Ajude-nos enviando as suas estrelas. Nós apoiamos as instituições, asilos e os hospitais do câncer. Quando nós recebemos as doações do Facebook, quando você envia as suas estrelas, quando esse recurso é liberado pra Voz da Amizade, nós juntamos e revertemos em doação. Então quero aqui agradecer a gentileza de todos vocês que nos apoiam, a todos vocês que nos ajudam, a todos vocês que contribuem pra que este, né, esse, esse apoio de vocês sejam revertidos em doação para as instituições, tá bom? O meu abraço, o meu carinho a todos vocês. Que Nossa Senhora os abençoe e os proteja cada vez mais. Durante esta nossa transmissão, você pode contribuir, você pode nos ajudar enviando seus selos de apoio, né, as suas estrelas de apoio aqui no nosso Facebook, tá bom? Que Nossa Senhora das Graças te abençoe e te proteja cada vez mais. É o que eu desejo do fundo do coração, tá bom? Vamos compartilhar? Vamos, vamos compartilhar a nossa transmissão? Então não deixe de compartilhar, compartilhe, ajude-nos, vamos fazer com que essa transmissão de terça-feira possa chegar no coração de mais irmãos. É a oração de Nossa Senhora das Graças e eu convido você a reservar alguns minutos pra juntos rezarmos a Nossa Senhora das Graças, pedindo a ela a sua proteção, a sua poderosa intercessão na minha vida, na vida de todos nós, que ela continue intercedendo por todos nós. Continue nos ajudando a chegar no coração de mais irmãos. Então, você que tá nos acompanhando, a você que tá nos recebendo, não deixe de compartilhar. Vamos todo mundo compartilhar e vamos levar a Nossa Senhora das Graças no coração de mais e mais irmãos. Que esta mãe que nos une, esta mãe que nos fortaleça, esta mãe que nos restaura, possa chegar no coração de muitos outros irmãos. A partir de agora, minha irmã e meu irmão, unidos numa única só voz. Rezemos a oração de Nossa Senhora das Graças desta terça-feira. Mais um momento especial que Nossa Senhora concede a mim, a você e a todos que receberão através do nosso convite compartilhando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todos. Amém. Nossa Senhora das Graças, nossa mãe querida, aqui estamos novamente e que alegria poder chegar até aqui. Que alegria poder me reunir com os meus irmãos. Que alegria Nossa Senhora poder te receber no meu coração, te receber na minha casa, em meu lar. Que alegria Nossa Senhora poder chegar aqui nesse instante e poder com meus irmãos unir os nossos corações, através da tua oração, pra te agradecer por este novo dia, te agradecer por esta terça-feira, te agradecer por todos os momentos que nós viveremos e vivemos no dia de hoje. Nossa Senhora, te agradecemos a mãe pela tua poderosa intercessão junto a Deus e Jesus e que teus filhos, meus irmãos, ao te receberem, possam sentir a tua presença e ao sentir a tua presença em seus corações, sintam-se mais fortalecidos, mais restaurados, mais serenos, sintam-se mais fortalecidos na fé, na esperança e na confiança. Por isso, Nossa Senhora das Graças, nós te agradecemos a mãe por este momento tão especial que a senhora concede a mim e aos meus irmãos. Te agradecemos a mãe pelo dom da vida, pelo dom da vida, mãe, que benção o dom da vida, que benção a Nossa Senhora mais um dia, que benção estar aqui. Te agradecemos a mãe pelo dom da saúde, esse bem tão precioso, que as tuas mãos continuem estendidas sobre nós, abençoando-nos, protegendo-nos, guiando-nos, fortalecendo, assim como toda a nossa família. Te agradecemos a mãe por entrar na nossa casa, abençoar a nossa família, estender as tuas mãos sobre a minha família, abençoando a minha família com paz, com harmonia e com saúde. Que a tua presença, Nossa Senhora, possa trazer a minha família mais união. Que a tua presença, Nossa Senhora, possa trazer as nossas famílias mais paz. Que a tua presença possa trazer as nossas famílias mais saúde e mais união. Nossa Senhora, fazei com que nossa família esteja unida, cada vez mais unida. Fazei, ô mãe, com que nossa família sinta a tua presença e que a Senhora possa ocupar o coração da nossa família. Expulsando na nossa casa as brigas, as discussões, os desentendimentos, os palavrões. Expulsando na nossa casa, Nossa Senhora das Graças, todo o sentimento ruim, o sentimento de inveja, o sentimento de prepotência, o sentimento de orgulho. Todos os sentimentos, Nossa Senhora, que não ajudam, que não contribuem. Todos os sentimentos que nos machucam, todo o sentimento que nos causa muitas vezes, Nossa Senhora das Graças, as enfermidades, as doenças. Por isso, Nossa Senhora das Graças, eu te agradeço, mãe, por estar aqui com os meus irmãos. Eu te agradeço pra Senhora me unir com os meus irmãos. Eu te agradeço por entrar na minha vida e entrar na vida desse teu filho, dessa tua filha, que está te recebendo. Que esta oração de hoje, nesta terça-feira, faça bem a todos. Faça bem a cada um deles que aqui se encontram, que todos sintam a tua presença, Nossa Senhora, e que essa tua presença continue nos fortalecendo, nos restaurando e nos edificando. Nossa Senhora das Graças, intercedei, ó mãe, pelos casais. Em duas mãos nós apresentamos os casais, casais que estão rezando conosco, assim como casais que estão sendo apresentados e colocados em duas mãos. Intercedei pela vida dos casais, trazendo mais união na vida dos casais, trazendo mais entendimento na vida dos casais, trazendo mais harmonia, mais respeito na vida dos casais. Interceda por essa minha irmã, por esse meu irmão que está rezando comigo e que certamente neste momento está apresentando a sua esposa, apresentando o seu esposo, apresentando o seu casamento. Intercedei pelos casais, derramai graças e derramai bênçãos sobre a vida dos casais que aqui se encontram e estão sendo apresentados e os casais que não estão aqui, mas estão sendo lembrados por cada um de nós. Expulse todas as brigas, todo o sentimento ruim que possa estar na vida deste casal. Expulse Nossa Senhora das graças, todo o sentimento ruim que faz este casal ter desentendimento, ter falta de compreensão, ter falta de carinho. Nossa Senhora entra nesta casa e abençoe este casal com paz, com harmonia, com entendimento, com compreensão. Que as tuas mãos estendidas estejam sobre os casais que aqui estão. que as tuas mãos estendidas Nossa Senhora esteja abençoando essa minha irmã e esse meu irmão, que neste momento está apresentando o seu casamento, está apresentando Nossa Senhora a sua união. Estendei as tuas mãos Nossa Senhora das graças sobre os teus filhos que neste momento estão sendo colocados em tuas mãos. Mães que estão rezando comigo, né? Mães que estão aqui unindo-se conosco, pais que estão rezando conosco, são os pais que estão aqui apresentando os seus filhos. Colocando os seus filhos enfermos, filhos desempregados. Colocando os filhos desaparecidos e também os filhos que partiram sobre tua poderosa intercessão. Abençoai os nossos filhos, derramai graças e bênçãos sobre a vida dos nossos filhos. Protegei os nossos filhos, ó mãe querida, né? Protegei-nos, protegei os nossos filhos, ó mãe querida, do mundo das drogas, das bebidas alcoólicas e também das más companhias. Que a tua presença se faça na vida dos nossos filhos. Que a tua presença esteja na vida dos nossos filhos. Passando a frente e conduzindo a caminhada dos nossos filhos, né? Na paz, na harmonia, no entendimento, na compreensão. Tocando o coração dos nossos filhos, para que eles não sejam tocados pelo inimigo. O inimigo que quer tirar a tua presença. O inimigo que quer tirar a presença de Jesus, a presença de Deus na vida dos nossos filhos. Estenda tuas mãos sobre a vida dos nossos filhos. Traga os nossos filhos para o teu caminho. Não os deixe, Nossa Senhora, seguir o caminho do inimigo. O inimigo que quer destruir. O inimigo que quer trazer a desunião. O inimigo que quer trazer a discórdia. O inimigo que quer fazer os nossos filhos distanciar-se da fé, distanciar-se da nossa família. Por isso, em tuas mãos, te apresentamos os nossos filhos. Você que é mãe, você que é pai, os pais que estão rezando conosco, né? Os pais que estão unindo-se conosco. Este é o momento que nós apresentamos a Nossa Senhora os nossos filhos. Este é o momento de colocar nas mãos de Nossa Senhora das Graças os nossos filhos. Que Nossa Senhora continue abençoando os nossos filhos. Que Nossa Senhora continue intercedendo pela vida dos nossos filhos. Por isso, durante todo este momento de oração, apresente a Nossa Senhora das Graças o seu filho, apresente a sua filha, sua neta, seu neto, sobrinho, sobrinha, seus afilhados. É o momento que nós colocamos nas intenções. E eu tenho certeza que Nossa Senhora está cuidando. Eu tenho certeza que Nossa Senhora está intercedendo. Esta mãe que nos une, ela nos ouve. Esta mãe que nos une, nos traz a oração. Esta mãe que nos une, né? Faz com que passe a nossa frente para conduzir essa nossa caminhada. Fortalecendo os seus filhos para seguirem firmes na fé, confiantes no seu amor. Por isso, Nossa Senhora das Graças, interceda, mãe querida, por todos que estão aqui, por todos que estão rezando comigo, por todos que estão te recebendo. Que a tua presença se faça no coração de todos os teus filhos. Aqui diante de vós, a mãe, nós rezamos juntos também pelos nossos irmãos que trabalham na área da saúde. Que as tuas mãos estendidas estejam sobre os teus filhos que trabalham na área da saúde. Olhai pelos teus filhos que estão na área da saúde. Estendei as tuas mãos sobre os teus filhos que trabalham na área da saúde. Certamente temos irmãos que trabalham na área da saúde, como o Ari Marcolino e tantos outros que trabalham na área da saúde, que neste momento nós apresentamos e colocamos em tuas mãos. Olhai pelos teus filhos que trabalham na área da saúde. Estendei as tuas mãos sobre a vida deles, protegendo, guiando e fortalecendo os nossos queridos irmãos que dedicam-se à sua profissão. Mas muitas vezes com a sua profissão dedicam-se também muito carinho, muito amor, muita consideração aos seus pacientes, aos enfermos, que no momento delicado os procuram. Por isso, Nossa Senhora das Graças, que as tuas mãos estendidas estejam sobre todos os profissionais da saúde, os que estão aqui comigo, os que estão rezando conosco e os que estão sendo apresentados por cada um de nós. Estenda as tuas mãos à mãe e abençoe esses profissionais, que as tuas mãos estendidas estejam sobre eles, abençoando, protegendo, guiando e fortalecendo todos os nossos queridos irmãos da área da saúde. Aqui queremos colocar também os nossos irmãos caminhoneiros, nossos queridos irmãos, Nossa Senhora caminhoneiros, motoristas de ônibus, motoristas de ambulâncias, nossos queridos irmãos das estradas, que estão neste momento pelas estradas, viajando, levando os seus entes queridos, levando os nossos familiares, os nossos irmãos caminhoneiros que levam os alimentos para o Brasil afora, levam o progresso do nosso país. Que Nossa Senhora proteja todos os caminhoneiros, que Nossa Senhora Mãe, a Senhora possa proteger todos os motoristas de ambulâncias, assim como os motoristas de ônibus, assim como todos os nossos irmãos que trabalham nas estradas. Que as tuas mãos estendidas estejam sobre eles, guiando o caminho desse meu irmão, dessa minha irmã, que está sendo apresentada por nós aqui neste momento, nas nossas intenções, a tua oração. Protegei, Mãe, queridas famílias, as famílias que estão rezando pelos seus entes queridos, que estão adoecidos, entes queridos que estão enfermos, entes queridos que estão hospitalizados, entes queridos que estão acamados, entes queridos que neste momento Nossa Senhora estão passando pela enfermidade. Estenda tuas mãos para os teus filhos que hoje, terça-feira, terão que fazer hemodiálise, terão que passar pela quimioterapia, radioterapia. Estenda tuas mãos sobre os teus filhos que estão neste momento aguardando por um transplante, assim como teus filhos que neste momento estão com dores por conta da fibromialgia, os nossos irmãos que estão cuidando da hipertensão e da diadete. Assim como também mãe querida, estendei as tuas mãos sobre todas as intenções que estão sendo apresentadas aqui aos enfermos. Que as tuas mãos estendidas estejam sobre os enfermos, abençoando-os, protegendo-os, guiando-os e os fortalecendo. Restaure a saúde, edifique a saúde Nossa Senhora das Graças, derrame sobre todos os enfermos que estão sendo apresentados e colocados em tuas mãos. Nós aqui diante de vós, ó mãe, colocamos nas nossas intenções te pedindo a tua poderosa intercessão junto a Deus e a Jesus pela saúde, pela restauração da saúde, pela cura Nossa Senhora das Graças. Curai os nossos irmãos enfermos, derramai a graça da cura aos nossos irmãos que estão passando pela enfermidade. Que as tuas mãos estendidas estejam sobre eles, ó mãe querida, Nossa Senhora das Graças. Aqui diante de vós queremos também Nossa Senhora das Graças, colocar em tuas mãos todos os nossos queridos irmãos idosos. Olhai pelos idosos, olhai pelos nossos pais idosos, nossos pais que estão limitados, derramai graças e bênçãos sobre a vida dos idosos, estendei as tuas mãos sobre a vida dos idosos, né? Que tuas mãos estendidas estejam sobre os idosos, derramando sobre a vida deles a tua poderosa intercessão, Nossa Senhora das Graças. Aqui diante de vós, ó mãe, olhai pelos nossos queridos irmãos que moram nos asilos, irmãos que foram abandonados pelos seus familiares, irmãos que hoje não têm familiares, irmãos que estão nos asilos da tua cidade, que as tuas mãos estendidas estejam sobre eles, abençoando esses nossos irmãos, ó mãe, esses irmãos que hoje caminham sós, né? Sem os seus familiares, contando com assistência e com apoio daqueles que estão lá no asilo. Por isso, mãe, protegei os nossos idosos, colocai na vida dos nossos idosos pessoas que realmente têm carinho, amor, têm paciência, têm ternura e compreensão para que possam cuidar dos nossos idosos com muito amor, com muita gentileza. Olhai pelos nossos idosos, que nós possamos valorizar mais os nossos idosos, que nós possamos tratar os nossos idosos com mais carinho, com mais amor, com mais ternura, com mais paciência e com mais gratidão também. Nossa Senhora das Intenções, apresentamos e colocamos todos os teus filhos que estão pelas estradas, como eu disse, e também colocamos os teus filhos que estão pelas ruas, filhos que hoje caminham no mundo das drogas, no mundo das bebidas alcoólicas. Olhai, mãe querida, por isso nossos irmãos, estendei as tuas mãos sobre a vida deles, irmãos que não conseguem mais controlar o vício, irmãos que não conseguem mais controlar o vício da bebida alcoólica, irmãos que não conseguem controlar mais o vício das drogas, irmãos que neste momento estão caminhando com más companhias, companhias que não agregam a ele e a própria pessoa. Nossa Senhora, dê a eles o discernimento, o entendimento, eu não estou fazendo bem a esta pessoa, essa pessoa não está fazendo bem a mim, que esse entendimento, Nossa Senhora, possa acontecer na vida desse teu filho e que seja um entendimento calmo, tranquilo, natural, né? Temos que estar fazendo bem ao nosso próximo, né? E perceber os meus irmãos, se nós não conseguimos fazer o bem, que nós possamos ter esta consciência, nos afastar, que nós possamos ter essa consciência e dizer, eu não estou fazendo bem a você, né? Eu vou me afastar porque não estou fazendo bem a você. Por isso, Nossa Senhora das Graças, olhai pelas nossas atitudes e tocai os nossos corações para que nós possamos vigiar os nossos corações e vigiar as nossas atitudes, que nós possamos, mãe querida, propagar boas atitudes, que nós possamos propagar bons gestos, que nós possamos propagar, Nossa Senhora, boas palavras, gestos, palavras e atitudes que fazem a diferença na nossa vida, principalmente na vida daquelas pessoas que moram, né? Que fazem parte da nossa rotina, os nossos familiares e os nossos amigos. Nossa Senhora das Graças, nossa mãe querida, em tuas mãos te entregamos nossas intenções, em tuas mãos te entregamos o nosso pedido, em tuas mãos colocamos aqui esta intenção, esse pedido deste teu filho e desta tua filha. Passa a nossa frente e conduza a nossa caminhada e continue a nos mostrar o teu caminho. Nós queremos seguir o teu caminho, nós queremos, Nossa Senhora, continuamos querendo sempre seguir o teu caminho. Por isso, interceda por cada irmã, por cada irmão que aqui está, interceda por cada pedido, por cada intenção que apresentado foi e está sendo por esta minha irmã, por esse meu irmão que está rezando conosco. Pelo teus filhos que aqui estão unindo-se e formando comigo um só coração. Nossa Senhora, acalmai os corações aflitos, os corações angustiados, acalmai os corações em depressão, os corações angustiados, os corações neste momento que estão chorando, acalmai os corações que estão sentindo medo, corações que estão vivenciando a depressão, angústia, ansiedade, síndrome do pânico, insônia. Nossa Senhora, acalmai esses teus filhos e concedei a graça da cura a eles. A Senhora pode e tenha este poder, oh mãe, de conceder a graça da cura aos teus filhos. Interceda por eles, Nossa Senhora, e faça com que eles vençam, superem todos os percalços e todas as dificuldades. Nossa Senhora, das graças aqui dentro de vossa, oh mãe, nós te agradecemos por este momento, por este instante e te pedimos toda a tua poderosa intercessão a todos que estão aqui, a todos que estão unindo-se convosco através deste momento tão precioso, tão especial na nossa vida, neste dia, nesta terça-feira, que é a tua oração. Que os teus filhos que estão aqui sintam a tua presença, mãe, que teus filhos aqui sintam a tua presença e que esta tua presença fortaleça, que esta tua presença restaure e edifique. Nossa Senhora, das graças e teus filhos que estão rezando comigo, ao sentir a tua presença, não desistam jamais, não desanimem jamais e não se entreguem jamais. Com a tua presença no meu coração, Nossa Senhora, eu não desisto, eu não vou desistir, porque tenho a tua presença na minha vida, tenho a tua presença no meu coração. Eu te agradeço, mãe, por fazer morada no meu coração. Eu te agradeço, mãe, por fazer morada no coração desta tua filha e deste teu filho. Eu te agradeço, mãe, por entrar em nossos lares através da tua oração. Esta tua oração que nos faz bem, esta tua oração que nos fortalece, nos restaura e nos edifica. Por isso, Nossa Senhora, das graças, acolhei todas as intenções, todos os pedidos que hoje, terça-feira, estão sendo apresentados por esta minha irmã, por este meu irmão. Que esta tua presença, Nossa Senhora, fortaleça, restaure e edifique. Que esta tua presença nos traga esperança, nos traz a confiança. Que esta tua presença, Nossa Senhora, outras graças, nos levante sempre. E não deixe, mãe querida, o inimigo atacar, querer nos desviar, querer nos tirar da tua presença, o inimigo que quer nos afastar da oração, o inimigo que quer fazer com que afastemos da fé. Eu confio em vós, em vós eu te entrego o meu pedido, em vós eu te entrego a minha intenção. Eu confio em vós e em tuas mãos eu te entrego esse meu irmão, essa minha irmã que está rezando conosco. Que a tua presença se faça na vida desse meu irmão, na vida desta minha irmã. E que todos aqui, que estão recebendo pelo YouTube, pelo Facebook, a tua presença, nesta terça-feira, sintam-se serenos, sintam-se fortalecidos, oh mãe, com a tua oração. Esta tua oração que é uma bênção, esta tua oração que é uma graça, esta tua oração, Nossa Senhora nos fortalece, nos restaura e nos edifica. Por isso, meus irmãos, onde você estiver nos acompanhando, minha irmã e meu irmão, a você que está unindo-se conosco neste momento, eu te convido a rezar conosco, eu te convido a formar comigo um só coração. Este é o momento que eu convido você a unir-se conosco através da oração de Nossa Senhora das Graças. Onde você estiver, venha rezar conosco. A você que está no YouTube, vem rezar conosco. A você que está no Face, venha rezar conosco. Vamos unir os nossos corações e vamos dizer Nossa Senhora das Graças, através da sua oração, vamos dizer Nossa Senhora, estou aqui, mãe, eu estou aqui, feliz com a tua presença no meu coração. Esta presença que me fortalece, esta presença que me restaura, esta presença que me edifica. Por isso, onde você estiver, minha irmã e meu irmão, numa única só voz, eu convido você a rezar comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todos. Amém. Ó Imaculada Virgem Mãe de Deus e nossa Mãe, ao contemplar-vos de braços abertos, derramando graças sobre o que vos las pedem, cheios de confiança na vossa poderosa intercessão, inúmeras vezes manifestado pela medalha milagrosa. Embora reconhecendo a minha indignidade por conta de nossas inúmeras culpas, acercamos diante de vossos pés. Para vós expor aqui, ó Mãe, durante este momento, as nossas mais prementes necessidades. Esse é o momento que no silêncio do coração, nós apresentamos e colocamos os nossos pedidos a Nossa Senhora das Graças. Acolhei minha mãe, nossa mãe querida, os nossos pedidos que em tuas mãos nós apresentamos. Acolhei as intenções desse teu filho que comigo está pelo canal do Face, pelo canal do YouTube, os teus filhos que pela primeira vez estão te recebendo, irmãos que receberam compartilhamento estão aqui conosco, irmãos que pela primeira vez no canal do YouTube estão recebendo o nosso convite e resolveram rezar conosco. Podem ter certeza, minha irmã e minha irmã, é Nossa Senhora que trouxe você aqui. Os nossos irmãos que estão no Facebook podem ter certeza, é Nossa Mãe que nos uniu aqui. E se você gostar, se você gostou e sentiu do seu coração, vem conosco, venha unir-se conosco todos os dias e formarmos juntos. Um só coração através da oração de Nossa Senhora das Graças. Acolhei a Mãe todas as intenções, todos os pedidos que aqui estão sendo apresentados e colocados em tuas mãos. Concedei, pois, ao Virgem da Medalha Milagrosa, este favor que confiante cada um de nós solicitamos para a maior glória de Deus, engrandecimento de vosso nome e o de nossas almas. E para melhor servimos ao vosso divino Filho, inspirai-nos profundo ódio ao pecado e dai-nos coragem de nos afirmar sempre como verdadeiros cristãos. Nossa Senhora das Graças, estendei a tua mão sobre cada filho, sobre cada filho que aqui se encontra. Que as tuas mãos estendidas estejam sobre este teu filho, sobre esta tua filha, sobre todos que foram apresentados e colocados em tuas mãos. Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é um fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é um fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Onde você estiver, rezemos juntos. Ave Maria, no silêncio do teu coração, rezemos. Ave Maria. Ave Maria. amém. Amém. tua presença. E essa tua presença continue fortalecendo, restaurando e edificando. Ó Maria, concebida sem pecado todos, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria, concebida sem pecado todos, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria, concebida sem pecado todos, rogai por nós que recorremos a vós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Viva a Nossa Senhora das Graças. Vamos todos juntos? Viva a Nossa Senhora das Graças. Viva a Nossa Senhora das Graças. Viva Jesus Cristo. Viva Deus Pai Todo-Poderoso. Viva todos nós que mais uma vez nos encontramos juntos, reunidos, através da oração de Nossa Senhora das Graças. A paz de Cristo pra você, minha irmã. A paz de Cristo pra você, meu irmão. Que nosso Senhor continue te abençoando e te protegendo. Vamos dar a paz de Cristo entre todos que estão aqui. Vamos dar a paz de Cristo entre todos que estão recebendo a nossa transmissão aqui pelo canal do YouTube e também pelo canal do Facebook. A paz de Cristo pra você e pra todos da sua família. Muito feliz de ter recebido você nessa nossa caminhada. Você que tá aqui pela primeira vez também, se você está conosco pela primeira vez no YouTube e Facebook. Vamos, coloque aí, primeira vez. É só escrever primeira vez que nós saberemos que você está aqui pela primeira vez. E vamos todos juntos dar boas-vindas aos nossos irmãos que estão conosco pela primeira vez, seja no YouTube quanto no Facebook. Eu sempre digo, siga a Voz Amisalha nas redes sociais. Facebook, YouTube, estamos também Facebook, YouTube, Instagram, estamos no TikTok com muitas mensagens e orações. Estamos também no Kauai com muitas mensagens e com muitas orações. Siga a Voz Amisalha e ajude-nos a evangelizar. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso propósito. Evangelizar, levar sempre uma palavra de conforto, de esperança e de fé. Onde você tiver o meu abraço, meu carinho, ó, não esqueça, dá um clique aí no joinha, não, tá bom? Dá um clique de um joinha aí na nossa transmissão, no nosso canal da Voz Amisalha no nosso YouTube. Quem não clicou no joinha do YouTube, todo mundo clicando, dando um joinha aí no canal do YouTube, nos ajuda demais. A você que tá no Facebook, não esqueça de compartilhar, tá bom, gente? Compartilhe. Quem tá no Facebook, entre lá no YouTube e se inscreva, é muito simples, é só entrar lá no Facebook, é só entrar lá no YouTube, lá no YouTube, procure a Voz Amisalha, achou a Voz Amisalha, você clica na palavra inscreva-se, clica no sininho que tem do lado, pronto, você já está conectado conosco. Eu quero agradecer a você, minha irmã, a você, minha irmã, que enviou a sua estrela de apoio à Voz Amisalha. Quero agradecer a tua gentileza, o teu apoio, a você que clicou aí no rodapé da nossa transmissão e fez a sua doação pra Voz Amisalha, enviando dez estrelas, vinte estrelas, trinta, quarenta, setenta e cinco, duzentas estrelas, quero agradecer a tua gentileza, né? A tua iniciativa e a tua confiança em apoiar o projeto da Voz Amisalha, tá bom? Lembrando que toda esta doação que chega pra nós, nós separamos grande parte e revertemos em doação para os asilos e para os hospitais do câncer que a Voz Amisalha, que a Voz Amisalha tem como propósito ajudar, tá bom? Então quero agradecer a todos vocês pelo carinho, pelo apoio e pela confiança. Ajude-nos, envia suas estrelas aqui pelo nosso Facebook. Que Nossa Senhora abençoe a todos vocês, proteja a todos e conceda a todos uma terça-feira abençoada, feliz e com muita saúde. Eu sou imensamente feliz, imensamente feliz com a tua amizade no meu coração, assim como eu sou imensamente feliz com Nossa Senhora das Graças no meu coração. Um ótimo dia pra você e nos encontramos logo mais à noite, no terço de Nossa Senhora das Graças. Eu convido todos vocês a unirem-se conosco. Ajude-nos a evangelizar, a levar uma palavra de conforto, de esperança e de fé aos corações. Compartilhe a voz da amizade. Um abraço pra todos vocês e até mais. Tchau pra todos e uma ótima terça-feira, abençoada terça-feira a você e a todos aí da sua família.